Quando a CLT começa a ser elaborada, o movimento das mulheres já está bem encolhido e está bem restrito nas suas possibilidades de interlocução com o governo, porque o governo é autoritário. Sobre a relação entre a luta dos direitos das mulheres e a consolidação das leis do trabalho. Não acontecem simultaneamente esses dois movimentos, a elaboração da CLT, ela decola a partir de 1942 e a luta é mais intensa 10 anos antes, nas vésperas da Constituinte e no imediato pós-Constituinte 1933-1934. Então, essa é uma primeira diferença, que quando a CLT começa a ser elaborada, o movimento das mulheres já está bem encolhido e está bem restrito nas suas possibilidades de interlocução com o governo, porque o governo é autoritário. De toda forma, há um problema aí na maneira como com a categoria mulheres, porque dá a impressão de que havia uma consonância, um acordo e que elas atuavam de uma maneira coordenada. E não é assim. Trata-se de um movimento de um grupo de interesse que tenta influir nas políticas públicas e que é muito eloquente. Um grupo de mulheres que tinha uma demanda e tinha uma concepção de feminismo, que era o feminismo jurídico. Elas pretendiam, igualitário e jurídico, pretendiam estabelecer a igualdade na legislação. Havia outras, muitas variantes de feminismo mais ativistas e com outros propósitos políticos e que vão demandar também dignidade para as mulheres que são inseridas no mundo do trabalho e que não serão vozes com tanta repercussão quanto as vozes da Federação Brasileira pelo progresso feminino. De modo que as integrantes da Federação eram afiliadas, em termos ideológicos, a uma ramificação do feminismo internacional chamado feminismo social, que pretendia que o conserto em torno da integração das mulheres no mundo do trabalho acontecesse a partir do reconhecimento da especificidade da capacidade reprodutiva das mulheres. E que também, ao mesmo tempo, que isso não implicasse em restrições à empregabilidade das mulheres em qualquer setor que elas tivessem interesse. Esse ramo do chamado feminismo social se antagonizava com o feminismo igualitário radical, principalmente o praticado nos Estados Unidos, que pretendia uma emenda constitucional e que envolvesse o igualitarismo total entre homens e mulheres para todos os fins. Isso implicava que não haveria nenhum tipo de legislação de proteção à mulher trabalhadora, especialmente no momento da maternidade, que era a pauta das feministas sociais. Na Latinoamérica, essa ramificação do feminismo social era mais difundida, e aqui as feministas buscavam ter uma interlocução com o sistema político masculino, predominantemente masculino, que não dava assim tanto espaço. A verdade dava muito pouco espaço. E, nos anos 1930, esse sistema político vai deslizar para adotar uma ideia corporativa e de uma recristianização da sociedade e que implicava numa domestificação das mulheres e uma retirada das mulheres do mundo do trabalho. De modo que, ainda que o afastamento pós-parto fosse integrante da pauta das feministas da federação, a maneira como o afastamento pós-parto foi discutido e aprovado na Constituinte de 1933-1934 e depois foi praticado, era uma maneira que elas consideravam danosa para a empregabilidade das mulheres. E a CLT não vai corrigir isso. Ainda assim, Berta Lutz tinha uma interlocução com alguns formuladores, alguns homens públicos e formuladores da CLT, especialmente com o José Segadas Viano. Tanto assim é que, em abril de 1944, a Berta Lutz vai ser nomeada representante do Brasil num congresso ou uma reunião da Organização Internacional do Trabalho que vai acontecer nos Estados Unidos e ela vai usar da palavra e defender um compromisso. compromisso, não é nenhuma resolução definitiva, mas é um compromisso de proteção à mulher na condição de mãe, no momento da maternidade. Isso vai causar uma grande repercussão, porque nos Estados Unidos isso foi tomado como uma atitude radical da parte dela, porque lá, em 1944 e até hoje, a questão da proteção à mulher na condição da maternidade é um assunto controverso. Era em 1944 e continua sendo controverso até hoje. De modo que, não conseguindo fazer vingar suas teses no plano doméstico, ela conseguia, a partir das suas conexões com alguns integrantes do governo Vargas, usar da diplomacia para tentar contornar essa dificuldade que estava posta desde 1934, que era a ideia de que o empregador arcaria com o custo da licença maternidade. Isso implicava que o empregador não tinha estímulo para empregar mulheres em idade reprodutiva. Legenda Adriana Zanotto